Música É sempre apoiando o Galo e domingo o Caldeirão vai ferver. O Caldeirão vai ferver, a massa vai levantar. É nóis, briga Galo. Com esse aqui o Galo não perde não, o Caldeirão vai ferver domingo. Ah, domingo o Caldeirão vai ferver, confiança no Galo, confiança no Turco e vamos pra cima. Corrindo pro jogo, nosso Galão vai ganhar e o Caldeirão vai ferver. O Caldeirão vai ferver, massa!